Se bora, né? Que delícia! Vamos metralhar nessa zorra! Vamos metralhar nessa que é o quê? Quer fazer no nosso swing ou no seu? Vamos se bora! Então vamos fazer, vai! Minha mãe deixa, minha mãe deixa! Vambora! Suriga! Suriga! Vambora! Quebrou! A minha mãe deixa! A minha mãe deixa! Deixa! A minha mãe deixa! A minha mãe deixa! Ela deixa o quê, Vambora? Eu disse, deixa eu aceitar! Desce, 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 desce! Quebra, Salvador! Deixa ela aceitar! Deixa ela aceitar! Deixa ela aceitar! Meu prefeito, assim, Vambora! Vambora na cabeça, vambora na cabeça, vai! E eu sinto, sinto com... Vai, né? Sinta, sinta! E sinto, sinto, sinto com carinho! Sinto! E a minha mãe, vai! Deixa! Vamos dentro! A minha mãe deixa! Deixa! A minha mãe deixa! A minha mãe deixa! A minha mãe deixa a minha mãe... E ela deixa o quê? Pó, pó! E ela deixa a minha mãe... Deixa a minha mãe... Vai, Muciráras! 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 E ela deixa eu ficar... Ou deixa eu ficar... E deixa... Prepara pra eu descer! E eu fico, eu fico cantando! Kiko, Kiko! Kiko, Kiko! Eu fico com carinho! Kiko, Kiko! Olha, né? A minha mãe... E o quê? A minha mãe deixa a minha mãe... E a minha mãe deixa! A minha mãe deixa a minha mãe... E a minha mãe deixa! Muciráras! Joga no chão, joga baixinho! Sinto baixinho, sinto baixinho! Tá delícia demais isso aqui! Quem já beijou na boca hoje Quem tá solteiro, joga a mão pra cima Eu vou descer embaixo, viu, Mucirãs? Vamos comigo? No meio de vocês Vamos comigo, tem coragem? Rapaz, eu topo tudo Você topa? Todo ano eu desço